É você, é você, é você que tem que abrir, né? Pois é. Maçanetinha, como é que é o esquema da maçaneta? Como é que você... Ah, tá. Entendi. Tem todo o esqueminha. Aqui então é o meu quarto. É. O celular é teu? É, esse é o meu. Você faz selfie? Faço selfie. Você mexe no celular normal? Tranquila. Ah, me mostra. Eu quero ver como é que você faz. É tão legal, cara. O que é que você faz? Aqui você... Quer sentar? Senta aí, Rúlio. Eu vou sentar aqui, ó, meu anjo. Senão o Raí vai ficar bravo comigo. Deixa eu ver. Ah, você tem um negocinho pra encaixar o dedinho? É, mas na verdade esse aqui é porque eu troquei de celular e daí pra segurar aqui, esse... A tela dele fica mexendo. Entendi. Daí esse aqui eu comprei esse negocinho. Ah, isso aqui te ajuda... Ah, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar isso aqui. Olha que bonitinho. Ela botou um negocinho aqui, ó, que ela... É, que isso é super simples, né? É, super simples. E com isso aqui você... É, facilita. Facilita pra você... Aí você dobra ele, encaixa o dedo e aí você vai. Olha isso. Ó, ó lá. Muito legal. Vai, vou te... Aí coloca no... Hã? No temporizador, né? Tá. Vê. Vai, vai fazer uma bem bonita, tá? Pra gente guardar. Depois você põe no seu canal também. Tá. Cinco. Cinco. Quatro. E você digita... Como é que você digita as letrinhas? Aquelas letrinhas do Zap Zap, por exemplo. Você quer... É, é... Vou achar o Rodrigo Fara aqui e vou mandar uma mensagem. Você vai... Manda uma mensagem pra ela. Ah, não é possível. E como é que com um dedão desse tamanho você consegue achar letrinhas? Não, eu achava que seria mais difícil, mas... Olha lá, o Rodrigo Fara aqui, ó. Gente, ela vai mandar uma mensagem pra mim, olha lá. Depois você me responde. Eu vou te responder. Olha lá, olha ela digitando, gente, o dedinho dela. Às vezes o meu dedo estraga todo no teclado. É muito legal, cara. É impressionante a habilidade que a Dani desenvolveu nos dedos. Nem responde, olha lá. Me responde. Me responde. Pronto. Mandou. Sensacional, gente. É incrível. Gente, tô aqui gravando pro R7, como eu falei pra vocês, preparando o meu almoço. Hoje a gente tava fazendo um bife à parmediana e recebi um convidado especial pro meu almoço. Olha quem tá aqui que veio almoçar comigo. É o Rodrigo Fara, gente. É ele mesmo, aqui, ó, no meu cantinho. Tô aqui, gente, ó. Tô aqui, tá? Aqui agora, com ela aqui, aprendendo tudo, tá? Vou aprender a cozinhar hoje com o pé, com sabor parmesão. Vocês vão ver que beleza que vai ser. É, mas o meu pé não tem esse tempero do Rodrigo, não, viu? O meu pé é diferente. É, graças a Deus.